Música Oi amigos, eu sou o Dudu França. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de falar um pouco sobre o meu show, que aliás não é só meu. É um show de todos nós que amamos a música popular nacional e internacional. Eu interpreto músicas maravilhosas que nós curtimos, de várias épocas, várias gerações, dos anos 50, 60, 70. Os anos dourados, de intérpretes que marcaram nossas vidas, como Frank Sinatra, Ray Charles, Johnny Rivers, Beatles, Rolling Stones. Esta foi a época áurea da música. Na minha opinião, a melhor época do século XX. Por que não de todos os tempos? Cada show é um show e tem uma particularidade diferente. Pode ser mais intimista ou pode ser dançante. Vai depender do público a quem eu estiver me dirigindo. Há uma interação entre o público e o artista. Nós vamos interagir e fazer esse show juntos. Além disso, o show pode ser feito de várias formas. Show solo. Com mini-banda. Com a banda completa. Ou até com uma big band. Vai depender de você e do formato da sua festa. Obrigado pela sua atenção. Aproveitem para navegar, me conhecer um pouco mais, me contactar e, quem sabe, me contratar. Até o próximo show. Aproveitem para navegar, me conhecer um pouco mais, 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 me conhecer um